Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e de saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, proteger todo o mal, perdoar todos os nossos pecados, abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando-nos todo o mal, hoje e sempre. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. O livro de hoje é Zacarias, capítulo 6, do versículo 1º ao versículo 15, na página 808 da Bíblia. A oitava visão, os quatro carros. Outra vez, levantei os olhos e vi, e eis que quatro carros saíam dentre dois montes, e estes montes eram de bronze. No primeiro carro, os cavalos eram vermelhos, no segundo, pretos, no terceiro, brancos, e no quarto, baios. Todos eram fortes. Então, perguntei ao anjo que falava comigo, Que é isto, meu Senhor? Respondeu-me o anjo, São os quatro ventos do céu, que saem de onde estava perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos, sai para a terra do norte, os dos brancos, após eles, os dos baios, para a terra do sul. Sai, assim, os cavalos fortes, Forsejando-o por andar-me avante, Para percorrer a terra. O Senhor lhe disse, Ide, percorrei a terra, E percorri a terra. E me chamou e me disse, Eis que aqueles que saíram para a terra do norte, Faz repousar o meu espírito na terra do norte. A coroação de Josué, o renovo. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo, Recebe dos que foram levados cativos, A saber, de Eldaim, de Tobias e de Gedaias. E vem tu no mesmo dia, e entra na casa de Josias, Filho de Sofonias, Para a qual vieram da Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro, E faz coroas, e põe na cabeça de Josué, Filho de Josadaque, sumo sacerdote. E diz-lhe, assim diz o Senhor dos exércitos, Eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar, E edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, E será revestido de glória, A sentar-se-na no seu trono, E dominará e será sacerdote no seu trono, E reinará perfeita união entre ambos os ofícios. As coroas serão para Elém, Para Tobias, Para Gedaias, E para En, Filho de Sofonias, Como memorial no templo do Senhor. Aqueles que estão longe virão e ajudarão no edificar o templo do Senhor. E sabereis que o Senhor dos exércitos me enviou a vós outros, Isto sucederá, Se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor, Vosso Deus. Amém. Em nome do Pai, Do Filho, Do Espírito Santo. Amém.